Eu e meu violão Vamos rogando em vão O seu regresso Se soubesses como choro E como peço Pra que o nosso fracasso Se transforme em progresso Apesar de todo o erro Espero ainda Que a festa do adeus Seja a festa da vida Já perdi tantos amores Não notei diferença Pensei que passavam séculos Sem a sua presença Misturada entre as pedras Preciosas do mundo Com um simples olhar A você Não confundo Eu e meu violão Vamos rogando em vão O seu regresso Se soubesses como choro E como peço Pra que o nosso fracasso Se transforme em progresso Apesar de todo o erro Espero ainda Que a festa do adeus Seja a festa da vida Já perdi tantos amores Não notei diferença Pensei que passavam séculos Sem a sua presença Mas entre as pedras Preciosas do mundo Com um simples olhar A você Não confundo Eu e meu amor Seja a festa do adeus Com um simples olhar E a festa do adeus Seja a festa do adeus Seja a festa do adeus E a festa do adeus Já perdi tantos amores, não notei diferença Pensei que passavam séculos sem a sua presença Misturada entre as pedras preciosas do mundo Com um simples olhar a você, não confundo La, 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 la Obrigado.